O acesso aos serviços e sistemas do Tribunal da Cidadania mais usados pelos operadores do direito está ainda mais fácil. É só entrar no portal do STJ, através do endereço stj.jus.br, clicar no menu Processos e em seguida selecionar a opção Consulta Processual. Na nova página, a navegação foi simplificada. Com poucos cliques, você visualiza o resultado da sua busca. No centro da tela, clicando nos links destacados por cores, é possível emitir guias de recolhimento da União, consultar o Diário da Justiça Eletrônico, gerar certidões e se cadastrar no sistema PUSH de acompanhamento processual. Logo abaixo, no campo Perguntas Frequentes, o usuário encontra atalhos para informações importantes. E clicando aqui, esclarece as dúvidas sobre processos na página de atendimento judicial. Para mais detalhes sobre os serviços e sistemas do STJ, basta acessar as diversas opções dos menus localizados na lateral esquerda da página. Os comunicados referentes ao plantão judiciário e à indisponibilidade de sistemas são acessados através desses ícones. O link para a central do processo eletrônico também está na tela principal. Ao lado dele, está o campo da consulta processual, que pode ser uma pesquisa simples ou avançada. Na pesquisa simples, basta inserir a classe e o número do processo, ou digitar um número único ou de registro, e clicar na lupa. Você é automaticamente direcionado para uma nova aba, contendo todos os detalhes do processo buscado. Fases, decisões com visualização das peças e acompanhamento das petições incidentais. Nesse campo é possível mudar o perfil padrão, que é o de consulta pública. E existem várias opções. Advogado, parte ou ente público com certificado digital, ente público com usuário e senha e consulta mediante documento com chave de acesso. Cada uma delas permite que o usuário visualize a íntegra do processo e das peças, e que ainda faça o download do arquivo. No final da página estão os ícones de acesso rápido. O primeiro é para gerar uma certidão de andamento processual. Esse documento contém o resumo do trâmite do processo no STJ, do início até a última fase. Nesse botão, você imprime a consulta realizada, selecionando o que fará parte dessa impressão. E para incluir esse processo no sistema PUSH, basta clicar aqui. Assim, a cada novo trâmite no processo, você recebe um e-mail com a informação do último andamento. Antes de concluir sua pesquisa, lembre-se de avaliar a experiência, respondendo a nossa pesquisa de satisfação. Voltando à página principal, caso você queira refinar sua busca, utilizando campos específicos, basta clicar em Pesquisa Avançada. A nova página de processos foi pensada para atender as necessidades de advogados e de outros operadores do direito, com base nas manifestações recebidas por esses clientes. Ela pode ser acessada no portal do STJ de qualquer navegador. Em caso de dúvidas, entre em contato com o STJ presencialmente no Espaço do Advogado, por e-mail através do informa.processual.stj.jus.br ou pelo telefone 61-3319-8410. Experimente você também esse novo conceito de atendimento. STJ na Era Virtual. Magistratura e cidadania de mãos dadas. Magistratura e cidadania de mãos dadas.